Eu criei uma lista, é bem simples, não tem nenhum segredo. Essa lista é para a mãe que vai lá nos grupos e fala assim, vou começar a introdução alimentar da minha filha e eu não faço ideia do que fazer. Tem algum cardápio que eu preciso montar, alguma receita? E eu vou te falar, não, é muito simples, muito simples. Como a gente está falando de introdução alimentar, não tem nenhum cardápio complexo. É introduzir, apresentar, dizer, olha, isso é uma banana, isso é um mamão, isso é uma batata. Prova, vê se é bom, olha, é macio, tem caldinho. Então, introdução, é tranquilo. Algumas mães preferem começar pelas frutas, porque é um sabor doce, que assemelha ao leite materno que é doce, e aí a aceitação dizem que é melhor. Tem gente que começa pela batata doce, que apesar de ser um tubérculo, também é doce, né? Mas tem gente que começa com outras coisas, com abóbora, que também é doce. Geralmente os tubérculos, na medicina chinesa, os tubérculos têm tudo a ver com o sabor doce, na verdade. Então, tem tudo a ver. Com o que você vai começar, vai da sua família, da sua casa, do interesse do seu bebê e também da sua cultura. A minha lista eu criei dentro da oferta de alimentos que eu tenho aqui na minha cidade, no meu estado. Talvez o pessoal que mora na Amazonas ou no Rio Grande do Sul tenha outras frutas ou outros legumes e outras ideias de alimentos para usar. Eu listei as frutas que a minha filha poderia comer. Eu dei um pouco de atenção a se a fruta é ou não orgânica, né? Porque nesse início, na verdade para a vida toda, mas principalmente agora, nesse início, evitar agrotóxico. Então, frutas. Minha filha comeu pêssego, mamão, banana, maçã, laranja, manga, melancia, pera, abacate. Abacate é gorduroso, uma gordura ótima para criança. Ela adora abacate. Goiaba, no início eu dei sem caroço porque eu achava que o caroço irritava um pouco o intestino. E melão. Onze frutas diferentes que nos dois primeiros meses de introdução alimentar a minha filha consumiu. Vamos aos legumes agora. Legumes. Minha filha comeu quiabo. Ela adorou o quiabo. Eu fazia na frigideira assim com um pouquinho, um fiozinho de azeite só. Nem por causa sal. E ela comeu um por um, assim. Ela adorou. Com a babinha e tudo. Quiabo, abobrinha, chuchu, abóbora de todos os tipos, né? Moranga, abóbora japonesa, cenoura, beterraba, cebola, pepino e berinjela. Depois eu passei para os cereais e outras fontes de carboidrato. Então minha filha consumiu aveia, mandioquinha, inhame, batata doce, quinoa, arroz integral de preferência. Eu evitei a batata inglesa no início porque ela tem agrotóxico. E arroz comum e macarrão eu dei integral. Lá pelo sétimo, oitavo mês eu já estava dando essas coisas. Então sete fontes de carboidratos. As leguminosas, que para mim são muito importantes porque como nós somos vegetarianos, as principais fontes de proteína para minha filha são as leguminosas nessa parte da introdução alimentar. Depois ela conheceu castanhas e outras verduras que a couve, por exemplo, é difícil um bebezinho comer. A não ser que você pique muito picado e misture com alguma coisa, assim, eu acho que é a folha mais difícil. Mas as leguminosas eu já introduzi no final do sexto mês, que são ricas tanto em ferro quanto em proteína, né? Então os feijões de todos os tipos. Feijão preto, feijão marrom, feijão fradinho, feijão azul, que dei ervilha, lentilha, grão-de-bico e vagem. Você pode variar, né? Cada dia você dá um carboidrato, uma leguminosa, um legume, uma fruta. O teu pio, filho, é passarinho. Dá para variar bem. As folhas, couve-flor, espinafre, couve, brócolis, agrião, chicória, rúcula e erva doce. Foram oito folhas diferentes que ela comeu antes de completar um ano. Ela até hoje é apaixonadíssima por couve-flor. Brócolis fez sucesso por um tempão aqui em casa. Agrião e rúcula ela não curtiu. A couve tive dificuldade, o espinafre eu consegui misturar em algumas receitas. A gente vai tentando. E os extras, que eu chamo de coisas que complementam a alimentação e... Isso não é de abrir, meu amor. Isso é de pôr no cabelo. Quer pôr no seu cabelo? Não. Assim, ó. Não. Não? Põe o patinho, então. Os extras são coisas que complementam e melhoram a nutrição da sua comida. São azeite de oliva. Cheiro verde, né? Usei salsa, manjerona, manjericão, cebolinha, essas coisas. Tomilho, ervas em geral, que eu gosto muito. Farinha de linhaça, eu uso bastante aqui em casa. Chia, eu uso bastante. Então, fazer um arroz com um pouco de chia, fazer um feijão com um pouquinho de farinha de linhaça. Fazer um brócolis misturado com gergelim e um pouco de azeite. São coisas que melhoram o gosto e a nutrição. E essa é a minha lista. Tem basicamente 50 variedades diferentes de comidas, que foi o que minha filha comeu até o primeiro ano. E depois o que foi ficando mais complexo, intrudiu algumas outras coisas. Mas é o que ela come até hoje. Basicamente isso é muito variado. Mesmo sem as carnes, né? Desculpa, eu não vou falar das carnes porque a gente não come em casa. Eu fiz uma tabelinha do que não dar pra ela. E essa é a minha tabelinha de não dar, ok? Mas eu vou compartilhar com vocês. Eu não dei clara de ovo pra ela nos primeiros meses. Ela consome ovos, caipiras. Mas a clara de ovo a gente tem que tomar cuidado porque é alergênica. Então, no início da introdução alimentar a gente dá só a gema. Pra quem vai dar o ovo, quem é vegano não dá, né? Morango eu evitei porque morango sem agrotóxico é basicamente impossível de encontrar. Kiwi também tem muito agrotóxico, infelizmente. A uva no início eu não dei, fiquei com medo. Mas aí depois eu aprendi a cortar a uva ao meio, assim. E dar em partes pra ela conseguir engolir. Porque tem toda a questão do engasgo. Mas aí eu daria um pouquinho mais pra frente, né? Não dei pimentão porque o pimentão tem muito agrotóxico. Milho eu fiquei com receio do grãozinho. Então, só se fosse batidinho, né? Milho é transgênico aqui no Brasil e tal. Então, os primeiros meses eu dei uma segurada. Hoje ela come milho. Tomate também, tomate orgânico de preferência. O tomate tem muito agrotóxico. Azeitona a criança não deve comer, além do risco de engasgo. Tem muito sódio naquela conserva. A gente não dá sal pra criança no primeiro ano de vida. Os alimentos já contêm, por si só, sódio suficiente que o bebê precisa. Não precisa botar sal. O que não quer dizer que você não pode temperar com ervas e outros temperinhos, né? Pode deixar comida saborosa. Não dei laticínios, né? Como eu já comentei aqui. Nada, nem manteiga, nem nada que tenha creme de leite. Eu cortei mesmo. Nada que levasse café, chá preto, né? E cafeína. Porque a gente não precisa estimular uma criança com cafeína. Mel tem risco de botulismo. Beber com menos de um ano, ou menos de dois anos, mas um ano no mínimo, não deve consumir nenhum tipo de mel. E aí o resto é simples. Eu não dei nenhum enlatado, nenhum embalado, nenhum congelado, nenhuma bolacha rechada, nenhum industrializado. Eu dei aquela comida normal, a comida que você acha numa feira. Toma muito cuidado com os industrializados, porque muitos têm produtos cancerígenos, têm curantes, têm alergênicos. Não dei chocolate, nem doces, nem açúcar. O bebê não precisa de açúcar, ele não tá sofrendo por não consumir açúcar. Os alimentos já são doces e saborosos o suficiente. A gente que destrói as nossas papilas incustativas e vicia o nosso paladar, né? E evitei nozes, castanhas, pela questão da alergia. Mas quando a minha filha, só uns 11 meses, eu comecei a testar, né? Fiz um leite de amêndoas, dei um pouquinho pra ela, fiz um leite de castanha de caju. A castanha em si, pra minha filha até que não tinha dente nenhum, era impossível de comer, né? Perigo de engasgo. Mas eu fiz em forma de leite, em bolinhos e ela comeu e não teve reação alérgica. Mas isso você tem que saber do seu filho. Não dei leite de soja. A soja não é legal de dar pro bebê. Mesmo que você não dê leite de vaca, não vale trocar leite de vaca por leite de soja. A soja, além de ser transgênica, ela estimula uma produção hormonal na criança, que não é legal. Nenhum tipo de pimenta, nada de shoyu, nada que tenha glutamato monossódico, nada que tenha gordura vegetal hidrogenada. Tudo isso é toxina pro cérebro, é toxina pro corpo. Senão vai dar isso pra um bebê. Então essa é a minha lista. Eu vou deixar uma imagem da listinha aqui embaixo, caso vocês queiram usar. Eu cheguei aí numa nutricionista bem legal, quando a minha filha tinha 9 meses. É só pra dar um check-up e tirar algumas dúvidas. E o que ela me passou não foi nada muito diferente disso. Enfim, espero que toda essa informação ajude você a começar bem tranquila a introdução alimentar do seu filho. Sabendo o que esperar e sabendo o que oferecer. Faz a sua listinha, escolhe os seus alimentos, filtra do seu jeito. E saiba o que você tá oferecendo pra ele, mas com tranquilidade, sem ansiedade. E não precisa criar um cardápio elaborado. É só questão de disponibilizar pro bebê. E não precisa criar um cardápio.